Você tem um ano de ver, mais tempo a mudou Se você sempre tem, eu tenho um pinto de cima Você tá roubando o tempo, você tá roubando o espaço Tu não morreu, eu não moro, eu não moro Você tá roubando o tempo, você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo, você tá roubando o espaço Você tá roubando o tempo, você tá roubando o tempo Vou bater o tempo, eu não moro Será roubando o tempo que você yemek, você tá roubando o tempo Você tá roubando o caminho, você tá roubando Amém E eu não tenho que sentir você E eu E eu E eu sou linda com a sangue E aí que eu pensei E aí que eu pensei A forma que me faz você E essas duas mãos Eu tenho que ir no prazer E aí que eu pensei Eu só preciso de mais 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 O meu coração Esse contra-cântico Será A rata que morreu Esse contra-cântico O meu coração E eu percebi Eu sou linda com isso Esse contra-cântico É isso Será a rata que morreu Esse contra-cântico O meu coração O meu coração O meu coração E aí que eu pensei Eu sou linda com a sangue 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 Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era, eu era 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 Eu era Eu era Eu era, eu era Eu era, eu era 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 Eu era, eu era Eu era Eu era, eu era Eu era... Eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era... Eu era, eu era, eu era...